Este é o creme de grama. Este é o creme de grama. Este é o creme de grama. Vou levar este e dou-lhe este. Ok. O que quer provar pistache? Obrigado. O que quer provar? Pestache é para um exemplo. Vamos lá depois. Vamos provar? De saída, não é? O que quer provar? Vamos logo. Vem миру acrílico.